O Lado Sombrio mostra suas garras. Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. E ameaça a paz na República Galáctica. Acha que estamos caminhando para uma guerra? Uma batalha épica. Está prestes a começar. Star Wars, episódio 2, Ataque dos Clones. Primeira parte, este sábado, 10h30 da manhã, no Mundo Disney. Aqui, no SBT. O Lado Sombrio mostra suas garras.